Existe diferença entre rotular o topo do pilar com a viga ou somente a extremidade da viga? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Tirando Dúvidas. E a dúvida de hoje é sobre ligação rotuladas entre vigas e pilares. Bom, pessoal, antes de começar, já vou pedir pra você deixar o like no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Bom, então vamos lá. Pra responder essa dúvida, se existe diferença entre rotular o topo do pilar com a viga ou somente a extremidade da viga, eu vou mostrar aqui pra vocês um modelinho de análise no software F2 mesmo, tá? É um software bem simples que vai ajudar a gente a entender essas diferenças. Então, aqui dentro da F2 já existe essa ferramenta de rotular os nós das ligações e existem alguns tipos aqui de rótulas, né? Ou rotular o nó inteiro ou as extremidades das vigas. Então, aqui a gente tem uma situação, né? Onde o nó do pilar com a viga está rotulada e aqui a outra situação onde somente a extremidade da viga está rotulada junto ao pilar. Bom, neste caso, pessoal, se a gente for olhar o diagrama de esforços solicitantes e também de deslocamentos, a gente observa que esses dois modelos aqui são absolutamente iguais, tá? Por quê? Porque ali na ligação entre o topo do pilar com a viga, o que acontece é que existe uma articulação, a viga está articulada no pilar. Então, com esta rótula, eu tenho uma liberação de momentos, né? A viga consegue girar livremente em cima do pilar e como eu tenho essa rotação liberada, eu não tenho transferência de esforços de momento fletor da viga com o pilar. Agora, essas situações já são diferentes quando a gente tem esses pontos de rotulação não no topo do pilar, mas aqui num ponto intermediário, tá? Eu vou colocar aqui a rótula neste ponto do pilar intermediário e aqui na extremidade desta viga para a gente conseguir avaliar essas diferenças. Se a gente for olhar agora o momento fletor, olha, vocês observem que aqui no diagrama de esforços, este nó tem um momento nulo, né? Eu tenho este nó efetivamente rotulado. Da viga para o pilar, não há transferência de esforços, de momentos fletores. Já nesse caso aqui, é diferente. Olha, eu tenho ainda o momento fletor no pilar, porém na viga, a extremidade aqui tem momento nulo, tá? Isso por quê? Porque somente a extremidade da viga está rotulada junto ao pilar, né? Aqui o pilar, na verdade, ele continua com o seu trecho contínuo, tá? Eu tenho um pilar aqui com este lance contínuo, por isso que ainda aparece um momento fletor aqui. Então, essas duas situações, elas já são diferentes quando tenho esta rótula no ponto intermediário do pilar e não no topo, como a gente viu antes. Agora, para exemplificar essas situações, de quando que eu tenho uma situação assim ou assim, eu vou mostrar aqui para vocês duas imagens. Nesta situação, onde o pilar está efetivamente rotulado junto à viga, eu tenho esta situação aqui. Por exemplo, elementos pré-moldados, quando eu tenho a viga apoiada sobre o pilar e aí eu tenho apenas restrições de deslocamentos, tanto horizontais quanto deslocamentos verticais. Porém, a transferência de momentos fletores não existe, eu tenho uma ligação articulada. E aqui, entre esses dois elementos, geralmente, a gente tem um elemento de apoio, que, por exemplo, uma almofada de neoprene, justamente para permitir essa movimentação de rotação. Agora, nesta situação aqui, onde eu só tenho a extremidade da viga rotulada e o pilar contínuo, eu também tenho um exemplo de elementos pré-moldados. Aqui vocês observam que eu tenho um pilar, este pilar está todo contínuo, porém, ele tem alguns pontos de apoio para fazer o apoio a essas placas de fechamento. Então, aqui vocês observam que ele tem alguns consolos, né? Então, tem o consolo do pilar e o consolo da placa de apoio. Então, a placa, ela está apoiada no pilar, ela vai ter restrição de deslocamentos, tanto verticais como horizontais, porém, a rotação aqui, ela está liberada exatamente neste nó. No entanto, somente a placa está com a sua rotação liberada, tá? O pilar, ele continua contínuo, da mesma forma que está representado aqui. Agora, muito cuidado quanto à utilização desse tipo de rótula na sua estrutura, porque você pode acabar tendo problemas de estabilidade na sua estrutura, no seu projeto. Por exemplo, se eu definir rótulas nesses outros dois nós aqui também, olha, dessa forma aqui, se eu pedir os esforços agora neste modelo, olha, o próprio programa, ele me dá um aviso, né? Um alerta de que a estrutura está instável, tá? Isso por quê? Porque a gente colocou rótulas aqui e fez com que esse pórtico superior aqui, este pórtico pode se deslocar livremente, uma vez que ele está com as suas bases rotuladas, articuladas, né? Então, este pórtico, ele não tem estabilidade. Então, fazer isso daqui acaba tornando a sua estrutura instável, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Agora, diferente dessa condição aqui, se eu rotular as extremidades da viga e somente as vigas, algo desse tipo aqui, ó, aqui vocês vejam que a minha estrutura já não é instável, né? Porque eu tenho as vigas como esquema estático de viga simplesmente apoiada e o pilar continua aqui, contínuo, até o seu topo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e quaisquer dúvidas ou comentários, me escrevam aí embaixo. E quem sabe a sua dúvida vira o próximo vídeo do quadro Tirando Dúvidas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri